Muita gente tem dificuldade na hora de estacionar o carro na rua, com a famosa manobra da baliza, não é mesmo? Pois é, mas isso pode ser uma coisa do passado. Pelo menos é o que promete um novo conceito da Hyundai. Vejam agora. A Hyundai Mobius, divisão de peças da montadora sul-coreana, desenvolveu um recurso que acaba com a necessidade de fazer baliza. O e-Corner, módulo que combina sistemas de direção, frenagem e suspensão, faz com que o carro ande de forma lateral. O módulo da Hyundai foi revelado pela primeira vez em 2018, durante a Consumer Electronic Show, a CES, e desde lá vem sendo redesenhado e aperfeiçoado para aplicações práticas. O conceito do sistema integra tecnologia de motor elétrico com controles eletrônicos de amortecedor, freios e direção. A fabricante coreana também desenvolveu um novo comando central para controlar separadamente as rodas. Até 2025, a Hyundai Mobius planeja construir uma base que vai incluir quatro módulos e corner para fazer parte de veículos totalmente autônomos. A Embraer iniciou a venda de passagens para simulação da operação de táxis voadores elétricos no Rio de Janeiro. Qualquer um vai poder participar da experiência, que busca avaliar a implementação do novo recurso de mobilidade urbana. Vejam agora os detalhes. A Embraer anunciou o preço e as datas de teste para as rotas dos futuros Evetols, os chamados táxis voadores da empresa aqui no Brasil. A simulação vai começar a partir do dia 9 de novembro e vai até o dia 6 de dezembro no Rio de Janeiro. A rota vai ligar o centro empresarial Mário Henrique Simonsen, localizado na Barra da Tijuca, ao aeroporto do Galeão. A experiência serve para avaliar a necessidade do serviço e, por enquanto, não vão ser utilizados veículos elétricos. Os voos vão ser feitos com helicópteros, já que o equipamento da EVE Air Mobility ainda está em fase de desenvolvimento. Quem quiser participar pode comprar a passagem pelo app Flapper. Os preços para essa experiência vão a partir de R$ 99,90 e variam conforme o dia e o horário do voo. A empresa espera realizar seis voos por dia, todos monitorados pela Agência Nacional de Aviação Civil e pelo Departamento de Controle Aéreo Espacial.